Música Novamente, estamos de volta, não foi rápido, ligeiro, é isso aí, o Alagoas Arte e Cultura é assim. Estamos aqui apresentando hoje esse trabalho legal de uma banda, da parte alta da cidade, uma banda de reggae que traz consigo toda uma carga de provocação e denúncia, como eles mesmo já colocaram aqui, a marca forte e registrada do trabalho deles. Bom, mas a banda hoje, você disse que já passou por várias formações, e hoje tem uma formação mais ou menos sólida, que você disse que vai agregando, vai trazendo, e vamos dar nome à banda toda, quem faz, quem compõe a Nação Palmares, começando ali pelo nosso teclado, porque é uma coisa também que eu vi, que eu nunca tinha visto essa formação em bandas assim, que é uma banda com dois teclados, com dois tecladistas, muito bom também, fica sonoramente legal, eu acho que chega até a substituir, porque eu gosto muito de metais no reggae, eu gosto, mas os dois teclados, eles preenchem um pouco, então vamos começar lá pelo nosso tecladista de boina, de quadrinhos. Esse está um tempão com a gente, ele é o nosso querido Luiz Carlos, guri. É isso. Ali o nosso Steve O'Ander da percussão. Esse é o nosso querido Jorge Blá, nosso Jorgeão aí. Valeu, obrigado, meu irmão. Do Contrabaixo aí. Contrabaixo, Nietzsche Gomes, nosso querido Neko Bess. É isso, maravilha. Na bateria aqui. Bateria, Wagner Galvão, né? É. Aqui na guitarra. Esse é o meu mano, Emerson Silva. Emerson Silva. E aqui, assim. Ele é o mais recente da banda, né? O novo agregado. É, o primeiro apresentação dele hoje. É, massa, cara, legal. E aqui no teclado. Esse é o veterano do Fernando Oliveira, né? Fernando Oliveira. O cara que tem já uma bagagem no reggae aí. E aí tem uma vocalização muito legal que vocês fazem durante a música, que é feita basicamente pelos... Dois tecladistas. Os dois tecladistas e o nosso batera aqui também. E aí vocês compõem esse back que fica muito interessante, muito legal na música. Apresentada a banda, então, vamos para uma próxima agora. Vamos ver o quê? Próxima música chama Nação Palmares. Bom, é o nome da banda, né? Dá o nome à banda, né? É a nossa nação. Nação Palmares. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Ao acordar Percebo que tudo pode mudar Saber Que existe uma solução Que essa Nação não pode parar Lutar Vencer pela revolução Nação Palmaris Nação Palmaris Terra de zumbi Terra de dandara Terra de zumbi Terra de dandara Paraná na uê Paraná na uê Paraná na uê Paraná na uê Mas devemos todos aqui Questionar Esse estado que não é nação Só querem Só querem alienar Destruir esse povo Que construiu essa nação Nação Palmaris Nação Palmaris Nação Palmaris Nação Palmaris Terra de zumbi Terra de zumbi Terra de dandara Mulher guerreira Terra de zumbi Terra de dandara Mulher guerreira Terra de zumbi Música Música Devemos todos saber Questionar Esse Estado que não é nação Só querem Alientar Destruir esse povo Que construiu essa nação Nação Palmares Nação Palmares Nação Palmares Nação Palmares Terra de zumbi Dos Palmares Terra de Dandara Mulher guerreira Terra de zumbi Dos Palmares Terra de Dandara Mulher guerreira Terra de zumbi Dos Palmares Terra de Dandara Mulher guerreira Terra de Dandara Terra de Dandara Terra de Dandara Terra de Dandara Muito bom, muito bom A banda, parabéns Afinada Um som poçante O baixo, beleza Como tem que ser o baixo do reggae Aquele baixo que Vai fundo No cara mesmo Agora uma particularidade da banda Que a banda Ela tem um particular Para mim, ela tem poucos caras Com cara de regueiro Tem o Batera ali com os dreads Tem o nosso percurso Mas o resto é meio O cara com boné O cara com uma boina Se escondendo Aqueles pintores franceses Está mais para aqueles gringos Então é uma banda Só que O visual reggae É a batéria e a percussão O resto é meio ali Por ali remando É a surpresa É a surpresa É uma banda de reggae É uma banda gospel Bom, mas Vamos para uma próxima música agora Vamos nessa Ela se chama Colonização Colonização Olha Vamos lá Mais uma mensagem Dessa rapaziada Da parte alta da cidade Lá do Salvador Lira Por ali Pelas bandas Pega tudo ali Colonização Se chamar Pega tudo ali né Então Pega tudo ali Legenda Adriana Zanotto 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 Técnica avançada de colonização Do escravismo ao capitalismo Um eufemismo Mudaram simplesmente a designação É tanto prato por aqui Tanto prato quanto o Guarani Derrubaram prato, derrubaram zumbi Filantragem e violência construíram a nação O retrato da batalha, o retrato da batalha é dito E assim Muitas histórias já foram contadas E assim Nenhuma delas corresponde à realidade E assim Fora ainda são sacrificados e assim E assim Legenda Adriana Zanotto 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 Agora, então, essa coisa toda, esse tipo de comportamento que gera esses problemas todos que a gente tem no país Ainda agora, recente eu vi, e é no mundo Porque eu vi recente aí, essa é uma matéria, que 10 caras ganham mais de 50% do dinheiro do mundo 10 caras, quer dizer, isso não é uma vida, não é para isso que o mundo foi feito, não é para isso que a gente está no mundo, não é para ter essa divisão, essa distância tão grande Essa divisão de classe, e essa distância tão grande entre rico e povo, de ser menos, eu não quero ser Bill Gates não, mas eu quero ter alguma coisa a mais, e o povo também, eu já tenho alguma coisa a mais, graças a Deus, mas tem gente que não tem nada, uns com tanto, outros sem nada, como diz a história Verdade Verdade da banda, e antes que termina, eu quero os contatos para a show, o que é que faz para entrar em contato com vocês, para contratar, para chamar para o evento, para chamar para a atividade Verdade, com isso não pode mais, que até era bom, não precisava nem com isso, só bastava botar a banda, já estava resolvido o negócio, a mensagem, mas o que é que faz para contratar vocês? Então, a banda Nação Palmares, o telefone é 9944, né, 0182, quem quiser saber mais um pouco da história da banda, vai lá na fanpage, que é Banda Nação Palmares, tem um canal no Youtube também, Banda Nação Palmares Então, a gente está com um EP na rua aí, que é o Lutar e Vencer, com seis músicas, fora essas seis músicas, a gente tem... Pode baixar lá na página de vocês Pode baixar na página da gente, vai lá no Youtube, baixa lá as músicas Então, vamos baixar aí pessoal, divulgar a banda aí E tem mais três músicas novas, que a gente pretende gravar futuramente, fazer um CD com 12, vamos dizer assim É isso aí, vamos lá, vamos lá sim Bom, foi muito legal, mas o programa não termina com a gente aqui de blá blá blá, não, termina com música E até agora vocês tocaram músicas autorais Mas aí eu tenho um pedido para vocês, a gente não podia sair uma banda de reggae daqui sem tocar uma do grande mestre do reggae Esse cara que assim foi uma inspiração para o mundo, que até hoje é uma inspiração para vários jovens E que tinha esse componente na música dele, de denúncia também, de falar sobre as questões do mundo Nasceu na periferia, né? Nasceu na periferia, que é o nosso querido Bob Marley Então, eu vou pedir a vocês para quebrarem aqui a coisa autoral, dá para ser? Pode ser, pode ser E rolar para a gente encerrar uma do velho Bob Então, vamos nessa Vamos encerrar com qual? Roots Rock Reggae Eita, essa é boa demais Então, olha, eu vou deixando vocês aqui Deixando vocês com um beijo no coração Um beijo grande no coração de vocês Chamando a atenção para a mensagem do que essa rapaziada da parte alta da cidade deixou nesse programa de hoje Que é coisa para a gente pensar A arte também é para cutucar, não é só para a delícia e o deleite Também serve para botar-se o dedo nas feridas sociais E eles fazem isso muito bem Mas eu vou deixando vocês com um beijo e um abração, olha, grande para vocês Eu vou saindo de fininho Mas eles ficam um pouquinho mais com você Com Nação Palmares 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 É provavelmente não é o top 100 É só como um miffy drip Play, I hear some music Just record music Play, I hear some music Just record music Play, I hear some music Play, I hear some music